E quando a gente fala aqui, em vários vídeos no canal, que todo boicote em cima de artistas que fizeram um L, sem compromisso nenhum com o país, a não ser os seus próprios interesses, tendo em vista que o Brasil se encontra em um verdadeiro caos, sendo extremamente destruído, acabado, detonado e deixando a população numa situação miserável, nós não estamos errados quando a gente fala, o boicote está dando certo sim. Há uma crise agora noticiada gigantesca no mercado de shows no Brasil, mas não aqueles artistas que sempre estiveram ao lado do povo brasileiro, estamos falando de personalidades que fizeram o L, e eu vou provar aqui para vocês. Nós temos artistas de calibre gigantesco que sempre, anos atrás, fizeram sucesso gigantesco, não só pelo Brasil inteiro através de shows, mas também dentro da Globo, que hoje estão numa situação decadente, chorando nas redes sociais, a falta de público, cancelamentos de shows e uma situação terrível que mostra que você, meu amigo, minha amiga que me acompanha todo dia, faz toda a diferença. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah tá, as pessoas com um pouco mais de idade não vão mesmo no show, mas essas pessoas têm netos, essas pessoas têm filhos, essas pessoas têm amigos, essas pessoas têm realmente um círculo de amizade gigantesco, e o seu trabalho de formiguinha, mostrando, passando, é que está deixando essa turma numa situação deplorável. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem artista chorando, e tudo isso vocês vão ficar sabendo a partir desse horário. Vai compartilhando esse vídeo, solta o dedinho no like, que ajuda muito a engajar mais pessoas terem acesso, isso aí que faz toda a diferença. Já aproveite, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixe o seu comentário aqui. Tudo que a gente está passando, mostrando a verdade, e não tem como eles esconder. Antes, eu tenho aquela grande oportunidade para passar para todo mundo aqui. Meus amigos, você que não fez ainda a proteção do seu veículo, olha, está perdendo tempo. A Clube Autos conta, meus amigos, com um grande serviço para a sociedade brasileira para proteger o seu automóvel com um precinho bem pequenininho. Você que tem o seu carro, às vezes é um pouquinho mais antigo, fica muito caro, as seguradoras não fazem. A Clube cobre proteção de qualquer veículo. Qualquer veículo, moto, caminhão, caminhonete, o melhor preço do mercado, só aqui pelo canal Pai e Filhos, você divide em 12 vezes no boleto, você não precisa pagar a vinha, você não tem que bancar o cartão de crédito, nada disso. Entre em contato lá com a Clube, faz a tua proteção ainda hoje, precinho pequenininho, realmente é uma grande oportunidade para você fazer um bom negócio para o seu carão, que fica aí sempre à disposição para te ajudar em todos os locais. Retrovisor, para-choque, para-brisa, carro reserva, tudo, 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 absolutamente tudo para você ter a sua tranquilidade, comodidade, praticidade aí com o seu veículo. Faça a proteção, meus amigos, que realmente vale muito a pena. Para você entrar em contato com a Clube, fazer uma cotação e ver que realmente vale a pena, 16 o prefixo, 993768989, 993768989. Melhor preço do mercado. Todo mundo na casa pode dirigir o veículo. A Clube não discrimina ninguém. Seu filho, esposo, esposo, todo mundo vale muito a pena. Clube Autos, proteção para a família toda. Vamos lá então. Primeiramente, a gente viu essa matéria aqui do Terra Brasil Notícias que eles trouxeram. Mercado de shows no Brasil declina. A foto da Ludmilla, que é a cantora da esquerda, que fez o L, extremamente petista, agora vem comendo o pão que o Inácio amassou. A gente pode dizer. Após a retomada de eventos ao vivo, o Brasil vivenciou um boom de festivais e shows. No entanto, o panorama atual hoje revela uma fase de declínio nesse mercado. Grandes ícones da música, como Ivete Sangalo e Ludmilla, sentiram essa mudança abrupta, colocando em xeque a longevidade dos megashows da atual conjuntura econômica social do país. Era natural esperar uma explosão de atividades culturais com o fim das restrições pandêmicas. Os caras ainda estão fazendo matéria de anos atrás. Estamos falando já da realidade. A pandemia acabou faz tempo. Inicialmente, essa onda trouxe rejuvenescimento para a indústria do entretenimento. Porém, diminuição do poder aquisitivo e a segurança dos eventos tornaram pontos cruciais a continuar com aquela escalada. Aí, vejam só. Shows do Gustavo Lima, eu sempre mostro aqui, abarrotados. Não cabe uma formiga. O mesmo Zé Neto e Cristiano. O mesmo, todas essas duplas sertanejas que fazem um sucesso gigantesco Brasil afora. Nós tivemos aqui na minha cidade, por exemplo, São José do Rio Preto, o rodeio Country Bus. Não cabia ninguém. Um mega espetáculo. Novamente, Zé Neto e Cristiano, só para a gente passar o que são artistas do povo brasileiro. Eles fizeram um show de encerramento no domingo. Toda a arrecadação do show, a bilheteria foi doada para o hospital de base aqui da cidade. Gente, quem está aí de fora não tem muitas vezes noção do que é essa ajuda, porque é um hospital, o hospital de base é referência no Brasil inteiro aqui da minha cidade. Muitas pessoas conhecem. Mas eles não tinham nada que fazer isso. Quem tem que manter um hospital de base é o governo federal, o governo estadual. E toda vez que eles fazem shows na cidade, eles fazem isso. É bonito demais ver artistas não só pensando em lucro, mas também o lucro que eles recebem, eles dão de ajuda para a cidade. O Zé Neto não é candidato, o Zé Neto não é nada de... não tem nenhuma pretensão política. e faz isso, ele e o Cristiano, a gente tem que realmente ressaltar. E eu falo aqui mesmo. Eu falo sempre aqui. Mesmo que às vezes o assunto fuja e tal, mas eu tenho que mostrar os fatos que acontecem também. Aqui na minha cidade, vocês imaginam pegar um cachê de 500 mil reais e doar para um hospital? São raríssimos os artistas que fazem isso. Raríssimos. É ele que sempre sai na frente, o Zé Neto Cristiano, é o Gustavo Lima, que sempre se encabeça ali, por exemplo, quando teve o problema dos respiradores em Manaus, quando teve o problema que nós passamos bem difícil no Rio Grande do Sul, são sempre eles que encabeçam doações. Pode ver. Sai primeiro o Gustavo Lima e depois já vem o Zé Neto. Às vezes é o Zé Neto e depois já vem o Gustavo Lima. Sempre assim. Porque são artistas, e não é porque são bolsonaristas, mas são artistas que estão junto com o povo. Esses não estão passando dificuldade nenhuma. Não estão passando dificuldade nenhuma. Mas aqueles que fizeram ali campanha para o povo bater o 13 e fazer o L, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente não mente. Vocês estão vendo esse calhamaço aí? Isso aqui era as agendas de show de Ivete Sangalo. Barreiras. Cancelado. Tudo agora. Sábado. Sábado agora cancelado. Agosto. Dia 3, 17, 24. Tudo cancelado. Aracaju. Nós estamos falando de muitas cidades do Nordeste. Esses artistas não falam que são lá do... A Ivete não é baiana? Não é do Nordeste? Nem o Nordeste quer mais eles. O Nordeste não quer mais eles. Ivete Sangalo Aracaju. Cancelado. João Pessoa. Cancelado. Recife. Cancelado. Natal. Cancelado. Na Arena das Dunas. São Luís. Maranhão. Cancelado. Teresina. Piauí. Cancelado. Juazeiro do Norte. Cancelado. Alguns que eu estou postando aqui. Vitória. Também cancelado. Salvador. Nem Salvador. Na terra da Ivete Sangalo. Também tiveram que cancelar. Lá na Bahia. Nem na terra da Ivete Sangalo. Juiz de Fora Minas Gerais. Cancelado. E até aqui na minha cidade. São José do Rio Preto. Estava marcada para o dia 2 de novembro. A minha cidade. No estádio Benedito Teixeira. Deu a resposta também. Pode ver. Que a maioria dessas cidades que eu citei aqui. Tudo cidade grande. A minha cidade aqui. São José do Rio Preto. Na terra de Zé Neto e Cristiano. O Zé. Falei para vocês. Faz duas semanas que teve o show. O Rio Preto rodeia o country bus. Com o Zé Neto e Cristiano. O povo ficou do lado do Zé Neto. E praticamente expulsou a Ivete. Aqui não vai fazer show. Ela também teve que cancelar. Aqui na minha cidade. Ela teve que cancelar. E aí? Qual crise é essa? Do mercado de shows. Crise para alguns artistas. Não todos. Falei aqui. O Zé. Se apresentou aqui. A Ivete teve que cancelar. Olha. É o interior também. Nós falamos cidades grandes. E o interior. Especial. A minha cidade. Dando a resposta. Cancela isso aí. Cancela isso aí. E tiveram que cancelar. Aqui na minha cidade. Estou muito orgulhoso. Da minha cidade. Porque a gente viu. Muitos artistas. Ó. Quer ver? Para não falar que eu estou mentindo. É. Que essas agências de checagem são assim. Eles que mentem. Mas vamos pôr aqui. Rodeio. Rodeio. Rio Preto. Country. Vamos ver quem estava nos shows. Rio Preto. Country Bus. 2024. Ó. É. Camarote Brahma. Estou pesquisando aqui. Meus amigos. Para passar com. Total. Maestria aqui para vocês. Vamos ver. Se eu consigo achar alguma coisa aqui. Ó. Vai. Vamos lá. É. Aqui é o site do evento. Né. Foi esses dias agora. Vamos ver quem estava aqui. É. No evento. Sobre o credenciamento. Ponto de entrada. Condições. Tal. Vamos ver os artistas. Como já foi. Então é mais difícil encontrar. Né. Já foi o show. Tal. Ah. Mas aqui tem um. Uma lista que dá para a gente ver. Aqui ó. Mais ou menos quem. Que foi essa turma mesmo. Ah lá. Tá aqui ó. Mato Grosso e Matias. Mato Grosso e Matias. Lotou o Guilherme Benuto. Mato Grosso e Matias eu vou falar para vocês. Eu amo essa dupla. Eu amo. Mato Grosso e Matias. A Lauana Prado e o Bruno Marrone. Essa Lauana Prado fez. É a única. Uma das únicas dos sertanejos que fez o L. Essa aí deve ter tido um grande problema. A sorte dela que o Bruno Marrone se apresentou depois. A Ana Castela. O Murilo Ruff. Luan Santana. Vitor e Léo. E um domingo. Foi o Zé Neto e Cristiano conforme eu falei para vocês. Os shows foram lotados. A sorte dessa Lauana Prado aí é que depois se apresentou o Bruno Marrone. Mas que crise é essa? Olha lá. Foi do dia 10 a 14 de julho. Conforme eu falei. Que crise é essa? Que os sertanejos entope de gente. E esse povo aí não leva absolutamente ninguém. Então é uma crise esquisita, né? É uma crise esquisita demais. Os fatos bem aí. E ela praticamente chorou aqui para anunciar isso aí, né? Difícil, porque se trata de um sonho. Essa derrocada toda dela como artista. Acabou, ó. Praticamente chorando. Vamos lá. E partir para a organização. E assim, quando você tem um projeto dessa grandeza, todas as pessoas estão envolvidas. Tem por obrigação e compromisso realizar tudo com excelência e, acima de tudo, sempre com a maior responsabilidade. E é por isso que, embora eu esteja muito consternada, eu tomei a decisão de não realizar essa torneia, de cancelar essa torneia. Então, gente, eu queria agradecer demais. E aí, L, lacra, não é Inácio? L de Inácio e de lacrar? Não lucrou dessa vez. Acho que dificilmente essas pessoas voltam a ter aquele sucesso que eles tinham de anos atrás. Artistas que estão ao lado do povo brasileiro estão nadando de braçada. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram e no Facebook. Solta o dedinho no like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.